Como é difícil acordar calada Se na calada da noite eu me canto Quero lutar do desumão Que é uma maneira de ser ensinada Esse silêncio que o outro me adorou Adorou a tempo nessa festa Na minha casa, pra qualquer momento Deremente o Cristo da lagoa, Pai A pasta de mim é de cálice, Pai A pasta de mim é de cálice, Pai A pasta de mim é de cálice Divinente de sangue Talvez o mundo não seja querendo Nem seja a vida um quarto de um mar Quero envelar o meu próprio negado Quero morrer com o meu próprio neném